O tempo está lá, quando tu queres olhar para trás Sempre quero ouvir aquilo que me guardaste para dizer no fim Sempre quero ouvir aquilo que me guardaste para dizer no fim Sempre quero ouvir aquilo que me guardaste para dizer no fim Sempre quero ouvir aquilo que me guardaste para dizer no fim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL